Nesse vídeo vou passar um pouquinho para você sobre os aspectos introdutórios da flexão de braço. Usaremos ela com bastante frequência também nas nossas aulas e é outro exercício que está cheio de gente fazendo errado. E aí nós precisamos lembrar um pouquinho de todos os aspectos introdutórios da prancha na flexão de braço, porque ela nada mais é do que uma prancha com um movimento de ênfase em peitorais. Então podemos trabalhar peitorais com os braços abertos, trabalhar tríceps com os braços paralelos. Então a gente pode usar uma série de variações, mas o movimento do corpo sempre precisa ser paralelo ao chão. Ou seja, eu faço a prancha e da prancha eu uso os meus braços para descer e subir no movimento. Certo? Então uma vez que você já aprendeu a fazer a prancha, agora para você aprender a fazer a flexão de braço, é só fazer o movimento correto e a posição correta das mãos no chão. Então vamos lá, para você fazer a flexão de braço, a gente usa muito no início com os pés cruzados lá atrás, ou até pode deixar eles sem estarem cruzados, mas com os joelhos no chão. Aí você afasta os dois braços um pouco mais do que a linha dos ombros e deixa as mãos um pouquinho à frente. Lembra que a cabeça também não olha para cima, não olha para baixo, ela fica no meio. Então você inspira preparando e você solta o ar descendo paralelo ao chão. Inspira empurrando o chão, lembrando sim que você estabiliza as escápulas e solta o ar descendo. Inspira para subir, solta o ar para descer. Inspira e sobe. Lembra que errado é descer na flexão, deixando o bumbum lá para cima ou descer na flexão, trazendo o bumbum para baixo. Então esse movimento é sempre paralelo ao chão, mesmo que você faça ele com os joelhos fora do chão. Você vai sempre descer o corpo todo paralelo e volta. Muito bem! Então para fazer a flexão corretamente, lembre, use a técnica da prancha e principalmente a respiração ao seu favor. Por quê? O core é o centro e é ele que vai manter o corpo retinho para que você consiga executar o movimento da flexão e colocar toda a força onde precisa, que é nos peitorais quando trabalhamos com os braços abertos e tríceps quando trabalhamos com os braços mais fechados, tá bom? Se tiver dúvida, lembre, anote para tirar na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!